Para marcar sua posição de emissora oficial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, o Fox Sports queria levar o clima do torneio para o dia a dia das pessoas. Daí que surgiu a ideia, transformar um vagão do metrô de São Paulo em um estádio de futebol. Parece um estádio mesmo, ficou super legal. Quando eu entrei aqui já vi que eu estava na Copa do Mundo já. O vagão Fox Sports aproximou quem pegava o metrô com o maior evento de futebol do planeta. Um vagão temático, futebolístico, um vagão dos canais Fox Sports que vão te levar para dentro da Copa do Mundo da FIFA 2014. Essa foi a primeira vez que uma ação desse tipo aconteceu em São Paulo. E isso só fez reforçar o conceito do Fox Sports para as transmissões da Copa do Mundo da FIFA. O de fazer com que os espectadores sintam a emoção do estádio. Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.